oi gente olha só saímos lá de dentro daquele cantinho a minha cachorrinha querendo dar um oi pra vocês nossa cachorrinha aqui ó tá braba está braba cristão meu deus bom gente vamos conversar um pouco que saiu do quarto e fazer assim um vídeo de movimento enfim porque eu quis isso porque caso eu acho que a vida ela está sempre em movimento eu não vou postar vídeos todos os dias primeiro por uma questão minha eu não quero todos os dias porque uma hora ou outra eu vou estar trabalhando eu não vou conseguir estar postando vídeos todos os dias gente eu espero que esteja bem aqui outra questão eu gosto de feedback de feedback adoro feedback eu gosto de uns pochões de orelha que às vezes eu preciso a melhor é isso melhor aquilo gosto também só que uma outra coisa é alguém vim e me deixar totalmente para baixo no canal hoje nós estamos com poucos seguidores poucas pessoas escritas mas para mim é bastante e é com muito capricho que eu faço para vocês e para ter mais pessoas escritas entre essas pessoas tem até pessoas hackers se é assim que se fala se pronuncia alguns tem hackers já então sempre dando like comentando é só vocês olharem aí e muito obrigado a vocês também então gente é isso aí bola para frente certo eu vou buscar sempre tentar coisas melhores para o canal sempre tema porque a barba em si ela tem bastante coisa para ser falada a gente conversar sobre linhas novas de 2017 que eu já vi até tem bastante coisa assim gente sempre vai ter assunto e se você tá vendo esse vídeo não tá entendendo nada eu falo geralmente sobre bairro colecionismo e porque eu trouxe hoje vocês pra cá também para mostrar que vai ter mudanças eu tô eu tô reaprendendo muita coisa porque eu tô mexendo com o editor do youtube ele dá bastante opções muitas opções e eu estou vamos dizer assim engatinhando no youtube eu quero aprender mais eu quero melhorar mais sempre então quero agradecer luiz tainá tem gente que quando eu tô falando da tainá de repente vai dizer que que rascação de seda gleyce do canal me diga freitas muito obrigado vocês estão sempre dando opiniões já que vocês estão sempre estão sempre eu chamo no art vocês respondem ou assim que vocês que podem vocês a rapaz isso não sabe melhor aquilo melhor enfim são isso que eu te digo que são coisas positivas e eu tô gostando tô muito feliz em estar aqui com vocês beijo beijo gente já tô muito tempo de vocês vocês